Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez de volta, eu e o excelentíssimo senhor Boris Feldman, trazendo aí o Estúdio Vroom para vocês com os assuntos que estão aí em alta no setor automotivo. Boa tarde, boa noite, bom dia, senhor Boris Feldman, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, ilustríssimo senhor Enio Greco. Eu fico muito feliz de estar aqui de volta com vocês todos aí nos prestigiando no Estúdio Vroom. E vamos nessa, sem mais delongas. Uma pequena observação antes da gente começar a falar. É o seguinte, se você curtiu o vídeo, não deixa de ativar o sininho e curtir e nos prestigiar. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, o faça, porque a gente precisa disso, né Boris? A gente precisa do total apoio de vocês. E se tiver alguma sugestão para a gente trocar uma ideia aqui, hashtag Vroom Responde, que aí o senhor Boris Feldman vai responder todas as questões aí que vocês jogarem para a gente. Só peço por favor, não me apertem sem me abraçarem. Pois é, isso aí. Senhor Boris Feldman, a gente está passando por um período aí que o carbono zero é uma preocupação mundial, né? Os combustíveis fósseis, eles são condenados, crucificados aí por essa questão, que o mundo pretende chegar ao carbono zero. Só que parece que já tem aí uma gasolina aqui, brasileira, com essa proposta aí de carbono zero. O que você me diz? Que gasolina é essa? Eu te digo que é uma mentira. É uma mentira? Você por acaso viu nos postos Petrobras escrito carbono neutro? Deve ser isso, né? Você acha que já me perguntaram? Ô Boris, mas como é possível uma gasolina não ter carbono? É claro que é impossível, se não tem carbono é gasolina. Mas e esse carbono neutro? Ah, ah. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é que a Petrobras compra crédito de carbono. Naquelas empresas lá da Amazonas, que plantam árvores e tal, eles vendem crédito de carbono. A Petrobras compra crédito de carbono equivalente ao que ela fatura vendendo a gasolina Pódio. Que é essa Pódio que eles colocam e que é carbono neutro. É uma mentira? Deslavada não. Mas mais ou menos. Faz muita gente imaginar que essa gasolina eu posso pôr no meu carro, que ela não emite carbono. Ou seja, picaretagem. Você que disse. Dá brava, né? Não existe essa possibilidade. Claro, imagina se a gasolina com carbono neutro, carbono zero, isso não tem. Mas é uma atitude da Petrobras para ajudar a limpeza do planeta. E você acredita nisso, Boris, que a gente vai chegar nesse ponto de ter carbono zero ou nos aproximar disso? O que você acha que é preciso que seja feito para a gente chegar nesse ponto aí? Desligar todas as fábricas, todos os automóveis, tudo? Não tem jeito. Não tem jeito. É praticamente impossível. É impossível. Claro que é impossível. Olha, para todos os presentes aqui na sala, nós dois, mais o Jorginho, que é o nosso grande produtor, até o Danilo que está nos assistindo ali, acho que para nós aqui não vai dar tempo não, viu? Haja décadas para a gente conseguir zerar o carbono impossível. O etanol é uma boa solução para um caminho intermediário aí. O etanol é uma excelente solução. Por quê? Porque o etanol não é que ele não emite carbono, ele emite. Mas olha só, gente, quando a cana está crescendo no campo, ela absorve CO2. Então, mais ou menos o que o carro emite, que você emite quando está dirigindo o seu carro a etanol, você está compensando isso como? Quando a cana está crescendo no campo e absorvendo CO2, tirando CO2 da atmosfera. Ou seja, do poço à roda, o etanol cumpre essa função. Muito ao contrário do carro elétrico, que é uma hipocrisia. Para fazer uma bateria, para ter um quilo de lítio, você move uma tonelada de terra com máquinas diesel. Pois é. A gente já falou sobre esse assunto aqui várias vezes, né, Boris? Que o etanol é realmente um combustível limpo, uma tecnologia que foi desenvolvida, assim, de uma maneira muito efetiva no Brasil. E que parece que os governos no Brasil não acreditam nisso e não investem nisso da forma que deveria. Qual que é o principal fator que você acha que emperra isso aí? Para o etanol ser realmente um combustível e uma tecnologia que vai nos tirar dessa situação? O etanol já foi o nosso único combustível na década de 80, quando houve um plano chamado pró-alcool. Ainda tinha faixas no meio da rua, anúncio de outdoor. Um dia você vai ter um carro, o etanol está lembrado? Eu tive um. Você teve, eu também. E por que não deu certo? Porque, é o que dizem, né, faltou etanol. O etanol, que é o nosso combustível, faltou no posto. A gasolina não faltou. Mas por que faltou etanol? Dizem que os usineiros podem fazer álcool ou açúcar. Se sobe muito o preço do açúcar no mercado internacional, para que fazer? É, etanol faz açúcar. Pois é, e a gente está sujeito a isso acontecer de novo. Mas aí tem a gasolina, por isso que é a vantagem do carro flex. Pois é, mas a indústria automotiva tem discutido muito a questão de um carro híbrido, que eles acham que o mercado brasileiro vai ter que passar primeiro por uma fase do carro híbrido, preferencialmente movido a etanol. O consumidor brasileiro pode acreditar nisso ou vai ser mais uma pegadinha? Pode acreditar. Eu acho que o governo está sendo muito pressionado pela bancada ruralista. E a bancada ruralista quer o etanol, quer até aquele tal do biodiesel, que topa o motor. Então vamos nessa. Todo mundo vai ganhar dinheiro se o etanol virar um combustível forte no Brasil. Não vai? E o consumidor também vai gostar, vai ter um produto bom para consumir. Isso aí. Não é isso aí? Isso aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela força. Não deixe aí de nos prestigiar. Se curtiu o vídeo com os esclarecimentos do senhor Boris Feldman, dá o joinha lá para a gente, né, Boris? Curte e não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não fez. E utilize a hashtag VroomResponde para nos mandar sugestões a respeito de assuntos que a gente vai discutir aqui e também para deixar algum comentário, né, sobre esse e outros assuntos. Pode mandar pergunta desde que não seja complicada. Isso, exatamente. Pode me mandar complicada que ele responde também. Tá legal? É isso aí, galera. Brigadão. Valeu e até a próxima. Obrigado, gente. Até.